Olá meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem já me conhece aqui do canal sabe que eu tenho uma alegria, né? Mas hoje eu não vim contar coisa boa não Já tem um tempo que eu não venho fazendo vídeo pro canal, né? Ai, eu pensei que passando um dia Eu pensei que passando alguns dias eu ia conseguir falar Mas tá difícil Até pra mim que sou alegre, normalmente sou alegre falando as besteiras Falo sobre plantas Pra mim ainda é difícil Hoje eu tô conseguindo gravar no dia 17 de setembro No dia 31 de agosto O meu cachorro faleceu Aquele cachorro que vocês viram aqui no vídeo Dalmatan Cook Sempre alegre, sempre correndo atrás de mim Pra cima e pra baixo, né? Tudo quanto é quanto que eu ia Aí tem gente que fala assim Ah, mas eu sou um cachorro Não era, né? Não era só um cachorro, né? Porque era meu companheiro Todo mundo sabe que eu moro aqui sozinha E pra tudo quanto é quanto que eu ia aqui no quintal Tava ele junto comigo, né? Me pentelhando Destruindo minhas plantas Aí você pensa assim Ah, vai ser mais fácil falar depois Não é Mas... Não é mais... Mas vai ser, né? Vida que segue E vamos lá É... Eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho das fotos dele Ele já tinha uma condição Saúde Ele sofria uns ataques epiléticos Eu já tinha levado ele na veterinária A veterinária tinha passado remédio Eu já tava dando remédio pra ele Eu já testei um tempo Mas... As convulsões Vocês já ouviram falar de... De cachorro com ataque epilético? É, eu... Eu nunca tinha ouvido falar nessa situação E... Kuki era muito novinho Kuki ia fazer quatro anos agora em dezembro E já tinha um... Um bom tempo que ele sofria com esses ataques E era um sofrimento, tadinho, muito grande Pra ele e pra mim também, né? Que tava aqui assistindo O sofrimento do bichinho É... Mesmo com a dosagem que a veterinária passou Ele... Ainda assim... Ainda tinha algumas convulsões E essa última do dia 31 Eu passei muito tempo com ele no meio do quintal E ele... Debatendo Assim... Só quem... Quem já passou por uma situação dessa Sabe o que que é um cachorrinho Dando esses ataques É... Eu nunca ouvi falar sobre esse assunto Não sabia que... Que essas coisas aconteciam com cachorro Mas... É... Depois do Kuki É... Pessoas próximas Sempre quando eu falava Ah, porque o Kuki sofre disso Ele tem uns ataques Não sei o que É... Muita gente veio falar Ah, o meu também tem O meu também tem Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Vocês conheceram já alguma coisa? Durante a vida de vocês? Algum cachorro que sofria com um ataque epilético? É... No caso dele No caso dele, a veterinária Quando eu levei na veterinária Ela fez exame de sangue Fez um monte de coisa E ela falou que... É... O porquê que dava, né? Os ataques Na época Ela ainda até falou É... Doença do carrapato Ela também é uma das coisas que... Que dão, né? Mas ela falou A gente pode descartar a doença do carrapato Porque... O exame tá normal Ele não tem essa doença Então... Aí eu comentei com ela Que o... A menina que me deu ele Depois de um tempo Quando ele deu a primeira vez O ataque epilético Que eu conversei com ela É... Ela era até aluna da escola Onde eu trabalhava Aí ela falou pra mim Que o pai dele também sofria Com os mesmos ataques epiléticos Até que ela chegou um dia lá na escola Falando que o pai dele tinha falecido Mas eu não imaginei que assim O pai dele faleceu De acordo com... Por causa do... Do... Ataque epilético, né? Provavelmente foi também O Kuki, ele... Esse último, coitado Ele sofreu muito É... Eu tô muito triste ainda Muito abalada ainda Não posso muito falar de cachorro aqui Nem comercial de seleção Ai, ai É difícil falar, né? Vamos lá É... Ai tem gente que fala assim Ah, porque você vai Falar essas coisas na internet Mas assim Eu faço os meus vídeos aqui, né? Mostro as minhas plantas Mostro a minha casa E... Vocês que estão aqui Que assistem os meus vídeos Todos eles... Todos vocês já viram o Kuki, né? Numa filmagem ou outra Daquela vez que eu fiz o... A minha varanda Ele passando em cima do cimento Então... E vocês não vão mais ver Né? Então eu quis meio que dar uma satisfação Mas... É muito triste Mas... É... Que fica a saudade dele Eu sinto muita falta Já tá fazendo muita falta Mas... Mas... Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O bichinho também tava sofrendo muito, tadinho Os ataques quando vinham Era... Era... Pra mim era desesperador No caso, pra ele É... Eu vi vários vídeos na internet Falando sobre o assunto É... Ele meio que ficava desligado Quando ele entrava nas crises Ele... É... Parecia que... Ele mesmo não tava aqui Tava só o corpo Nos ataques Eu não sei como é que é no... Em pessoas, né? Em seres humanos Porque... Que também tem Os ataques epiléticos Graças a Deus Nunca vi Mas em cachorro, gente Não é fácil, não Você vê o bichinho que você ama ali Sofrendo Não é fácil, não Mas... É... Eu vou sentir muita falta Como eu já tô sentindo Ai, difícil falar Mas... Vou sentir muita falta Mas assim Deus sabe de todas as coisas, né? Tadinho E... Beijos Até o próximo vídeo Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto